Música Do Santo Espírito está escrito Que sois o templo, sim templo de Deus Já recebestes, depois que cresces O dom glorioso, vencido do céu Deixa entrar, para morar O Espírito de Deus Dom prometido, já concedido Bendito o dom dos altos céus O que vos salva, também vos lava Para vossa alma de manchas limpar Purificados, revistecados O Santo Espírito já pode entrar Deixa entrar, para morar O Espírito de Deus Dom prometido, já concedido Bendito o dom dos altos céus Ó peregrinos, ó peregrinos Verde o destino Entrai na terra de leite e mel Santificados, santificados Por Deus chamados Sereis guiados, sereis guiados Porque a fiel Deixa entrar, para morar Deixa entrar, para morar Para morar, o Espírito de Deus O Espírito de Deus Dom prometido, já concedido Bendito o dom dos altos céus O Santo Espírito Consolador Consolador Já nos encheu de seu eterno amor De sua graça e plena unção Traduciar-nos a salvação Amém E no 553 da Arpa Cristã Ó Pai, o Santo Espírito Abra sua Arpa Cristã No 553 Ó Pai, o Santo Espírito Pedimos Pedimos Vem nos dar Para que Ele venha já O Seu poder Nos for tocar Convençando de tudo mal Com os olhos, coraçóis Pamparemos Em meio a dor e as aflições Amém. Amém.